Um vídeo informativo aqui no seu canal Clube Rádio News E galera, o seguinte, eu descobri uma matéria de um pouco mais de 30 dias atrás Estou gravando hoje, dia 6 de dezembro de 2023 Então tem um pouquinho mais de 30 dias E geralmente foi, na informação aqui da matéria, que foi dia 26 de outubro Então um pouco mais de 30 dias Que o CEO do Banco Santander Deu uma entrevista para um site de finança Ele dizendo que o Santander vai priorizar agora as aprovações dos cartões de crédito Eles deram uma parada durante um pouco mais de um ano E agora voltaram a aprovar cartões de crédito de novo Então por que eu estou fazendo esse vídeo? Vai que você quer ter mais um cartão de crédito Ou o seu primeiro cartão de crédito Essa é uma boa porque o Santander vai voltar a aprovar cartões de crédito Segundo a informação do próprio CEO do Banco Ele está afirmando que vai voltar Depois de uma pequena parada de um pouquinho mais de um ano Enquanto eu estiver falando para você Ele vai ficar rolando nesse lado branco aqui O vídeo da entrevista que ele deu a esse site de finanças Para você ver que é verídico Bom, e aí o seguinte galera Antes de eu colocar aqui o vídeo O que eu vou pedir para você que não é inscrito no canal Se considera se inscrever no canal E aí seria bom você clicar no sininho para receber um novo vídeo Também se você gostar desse conteúdo Deixe o seu like Seu comentário que é importante Também galera, sua pergunta Se você tiver alguma dúvida Que na medida do possível a gente responde o mais rápido Que seja possível mesmo que respondemos E ele poderá, quer dizer, a sua pergunta Poderá ser tema dos próximos vídeos, ok? Bom, então galera, é o seguinte O Santander, ele vai, segundo o CEO Ele realmente deu uma parada aí de um pouco mais de um ano Agora ele vai novamente voltar a acelerar a emissão de cartões de crédito, ok? E aí o seguinte Ele tem como base os clientes dele Que ainda não tem cartão de crédito Ou que tem cartão de crédito Mas quer ter mais um outro cartão de crédito Além de ele também, conforme ele disse na entrevista dele Também vai junto com o cartão de crédito Dá também empréstimo pessoal Ou e também cheque especial Então isso quer dizer que o seguinte Ele vai dar bastante prioridade Na gama de clientes que ele tem correntista Para ele aprovar E o cartão Santander só está sendo aprovado atualmente Para aqueles que têm conta no Santander Primeiramente você tem que abrir uma conta no Santander E consequentemente pedir o cartão de crédito automático Conforme você vai abrindo ali A conta vai inserindo os seus dados Então te oferta o cartão de crédito Que começa com o Santander SX Que é bandeira Visa ou bandeira Mastercard E vai subindo as variantes dos cartões As categorias de cartões Até chegar ao cartão de alta classe Que é uma advantage, né? Bom, então está aí, galera Se você quiser sentir vontade de ter um cartão de crédito Do banco Santander Primeiramente você tem que abrir uma conta no Santander Conforme ele mesmo está dizendo aí Antes, há algum tempo atrás Há uns dois anos atrás Você conseguiria até pedir o cartão de crédito do Santander Sem precisar abrir uma conta Mas depois agora tem que abrir uma conta no Santander Para poder ter acesso ao cartão de crédito Lembrando que a conta do Santander é sem anuidade Não tem anuidade E também os cartões ficam sem anuidade Se você cadastrar a duas chaves Pix Que é um telefone celular Mais o seu CPF E ou gastar acima de R$100 por fatura E aí o seu cartão Que é o de entrada Que é o Santander SX Ele fica isento da anuidade Quando você não ultrapassar os R$100 por fatura Você vai pagar a unidade salgada de R$33 Que eu acho mega salgada Mas aí R$100 todo mundo gasta no cartão de crédito R$100 por mês Quem é que não gasta? Todo mundo gasta R$100 Então nesse caso a pessoa vai ficar isento Se gastar R$100 Legal Se você achar que não vai gastar os R$100 Cadastra a duas chaves Pix O CPF e o celular E pronto Fica livre da unidade do cartão Então tá aí galera Se você quiser faça o seguinte Aí no seu navegador Você vai digitar Santander O Banco Santander Beleza? O Banco Santander Aí vai aparecer o site oficial do Banco Santander Clica nele E aí você vai pedir o seu cartão de crédito Mas aí fica muito fácil É só você ir no navegador de você E digitar Banco Santander Ele vai aparecer O Banco Santander Então você vai ir no site E vai pedir o seu cartão Primeiramente vai abrir sua conta Que ele tá lá escrito lá Abre e conta Aí você vai abrir sua conta Uma vez você abrir a conta Você será aprovado no cartão de crédito Que poderá ser pelo USX Ou quem sabe Um adivante vai definir o seu perfil de crédito Ok? Bom, então tá aí Essa é a informação que eu tenho que passar pra vocês Se você quiser faça isso Tá aí galera Muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo E vou desejar pra vocês Uma boa sorte mesmo De verdade De coração De coração